Já pensou aliviar o sofrimento de um coração partido com um simples comprimido? Vem até graça. A faixa tem que sofrer um pouquinho? Com certeza. Simples, tomou o comprimido e acabou. Porque sofrer demais por... emocional, perda. Se tivesse comprimido, isso é bom demais para resolver, porque falar para você dói muito. Nos últimos dias, o assunto viralizou nas redes sociais. Os relatos são de que a popular dipirona é capaz de amenizar dores emocionais. Algo que as pessoas estão falando é o seguinte. O nosso cérebro não consegue distinguir a dor física da dor emocional. Então, quando você está sofrendo por amor, que você está tipo assim... Sabe? Tipo assim... Meu Deus, que está doendo mesmo. Dói, 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 tudo. Toma dipirona. Será que isso tem mesmo embasamento científico? Essa médica afirma que o estudo propagado, na verdade, é sobre o paracetamol. E ele é irrelevante. Essa indiscriminada informação errônea nas redes sociais para a população em massa acaba divulgando assuntos que estão errados, né? E as pessoas leigas acabam não procurando informação correta para a gente, né? Que eles falam sobre o quê? O uso do paracetamol, não é nem da dipirona, para tentar curar a dor do amor. Só que essa associação não faz muito sentido, até porque a análise que eles fizeram foi divergente. Não tem relação com onde a medicação atua. E sim, na verdade, num sistema geral, sobre a reação emocional do paciente, né? Além de não curar as dores emocionais, o uso indiscriminado da dipirona pode provocar outros problemas de saúde. E aí, o que era apenas um coração partido, pode piorar ainda mais, com consequências para todo o organismo. Se as pessoas tivessem o importante hábito de ler a bula dos remédios, elas saberiam do perigo que a dipirona pode representar. Os efeitos vão ser náuseas, vômitos, sensação de redução da pressão, pode causar uma insuficiência renal. E o que muita gente não sabe é que a dipirona, em particular, quando ela foi comercializada inicialmente, teve estudos que mostraram que poderia causar anemia aplástica e agranulocitose, que são reações sanguíneas e linfáticas. Mas então, como faz? Qual é o remédio capaz de curar a dor de amor? Seguir em frente. A melhor maneira de você... qualquer coisa da sua vida é você seguir em frente. Eu acho que essa é a melhor solução. Com outro. Essas dores são passageiras. É como se fosse, por exemplo, a dor do luto. Todos esses sentimentos têm um período para acontecer, um período para terminar, podem ser precoces ou tardios. E temos que passar por isso. Nosso corpo precisa dessas reações para a gente também criar defesa. Então, a dor do amor vai ser curada ou com outro ou com amor próprio.